A gente vai parar numa batalha que os vampiros já vêm pra cima da gente, de novo. Vou chamar eles pra brigar desses gargalos aqui, ó. Você não vai lutar, amiguinhos? Vai embora. Manfredo ainda, né? Grande Manfredo. Se pousar, morreu. Se pousar, morreu. Morreu. Manfredo. Morreu. Slaires. Correu, jimbi. O que ele vai aprender? 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 Os clãs se unem! O que ele vai aprender? 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 . . . . Monte castelo . . . . . . Não tem nada com você não, amigo Mostralou já tinha lido Silvânia faleceu Oh, beijos! Vamos marchar! Encontre-me para a Vengeance O High King acta Boa! Abre a Grimnir primeiro E aí? Abre a Grimnir primeiro Abre a Grimnir primeiro Minha antiga Uma das ultimas Abre a Grimnir primeiro Abre a Grimnir primeiro A sabedoria da Valleja É hora de reivindicar Minha antiga é para a guerra Abre a Grimnir primeiro Abre a Grimnir segundo Minha antiga é a guerra! Abre o Grimnir primeiro Abre ao Imperador Abre o Grimnir primeiro Não tem porque eu joguei C.O.T.I.A, não lembro, está pegado nenhum hacker É verdade Para a sabedoria do Lair Eu vi um negócio bizarro ali, cadê? Fortaleza Flutuante Que porra de lugar é esse? Deixa pra ler o Marco não pegar a cidade pra mim Vamos pegar a surpresa Time for a reckoning Onward Eu suponho, como o High King comandos Emyr Emyr Cheezer Que porra de lugar? Cando as ruas Eu respondo para a clã e a col Die, scum Kill Fulvê meu Drengeo Eu desafio os Irc Eles vão morrer com a minha axa Kill Que porra de lugar? Que porra de lugar? Die, scum Fulvê meu Drengeo Eu desafio os Irc Eles vão morrer com a minha axa O que? Eu vou lançar as ruas Cando fora Já da pra começar a lançar uma campanha em cima do 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 Volkmar Calma aí, tem esse exército cheio de herói Esse exército vai para... Se ele tá indo pra cá, então você vai indo pra cá Então, então seja Se ele está indo pra cá Ele vai para cá É o fim da ruina Esculidão e corrupção e as forças do mal não tem lugar aqui Mais 15% de força da arma Mais 10 de atar corpo a corpo Mais 10% de resistência global Pra gente falar de lutador contra guerras do caos noórsico e homensfera Já que estamos perto ai dos homensfera Isto que a gente tinha colocado, né? Então seja A gente tem que colocar o ponto automático, só os heróis matam da esquina Vou colocar a reposição Para a honra do clã Você tem minha alígica Para lá O que? O que? O Ancelot O lugar tem pasto Aqui tem, mas é povoado único Um rug A espalda do axo, as linhas, removam A honra do clã Summona-me, se você puder O que? A honra do clã Vamos pegar aqui a taverna do Bugman Isso aqui é para comemorar, vamos pegar isso aqui A honra da coragem Pode colocar para o quebra-ferro Esse aqui também para o quebra-ferro E esse daqui Também Se bem que... Não, tem que ser para a unidade mesmo Isso não dá o efeito complexo Esse aqui vai buffar bastante os patrulheiros Para a sabedoria da Laira Acho que não falta nada agora Só dinheiro para eu construir tudo o que eu preciso construir Como sempre Mesmo porque no próximo turno O cara com oito picos vai para o level 5 O Ryo-i vai precisar de mais 5 meios de tesoura Então calma aí que eu vou ter que fazer cortes A gente pode tirar isso de cara que rir aqui Porque já tem 3 exércitos aí na fronteira Não vai ser nada tão imediato Se a gente for receber ataque ali Talvez eu esteja com muitas províncias Questar o tempo off Tira isso daqui Aí já vai ter o dinheiro que eu preciso O que eu perdi aqui Sim Coisa da crítica agora não aberto Hacking de mira e de dano e mais coisas A maior parte dos braços foi por itens cosméticos De colocar ouro na conta Tão desnecessário Tipo... O que muda se eu tenho um cosmético a mais que o outro no CFT É só visual O cara precisa botar hack para isso Não dá para entender Não dá para entender Rapaz Sim Não dá para entender Não dá para entender Já chega aí Blautripa, segura Todos aqui são Dwarfken Honorable Dwarfken Os ouvidos zens E com isso o Helmangorch também vai de base. E com isso não para tudo. das tropas ausentes do serviço comum, custo de equipamento menos de 5% para quebra-ferros e ferronetes Usando cores novos, uma esfera que eu não sei então Talvez se eu olhar por aqui apareça Mais fácil É perto de mim, mas não tão bolado Retire os realms! Muito bem! Move the Throne! The Throne! Aye, isso é um acordo Kill! The Throne is mustard Mas é muito bom ter esse rio inteiro aqui para nos proteger É quase uma proteção da montanha Se você diz assim, Beardling, posso te ajudar? As o High King comandos! Então vá! Então vá! Fute! O que? Move! Ataca! Tua! Não vai! Tua! 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 Ele tá com bastante povoada aqui né Ele tá em guerra com o Volkmar já Eu não teria nenhum exército pra proteger essa região aqui se eu declarar guerra no Volkmar A gente pode mandar isso rapidinho Deixa eu só ver quem que é o próximo da lista aqui Vocês mandaram Nossa, tem todo senhor lendário já né Olha aí A fila de gente Bastante visualzinho legal Cadê, cadê, cadê Abre a lista aí e deixa eu pegar outras coisas A espalda de Axis, rapazes Nós mudamos Ah, grudges vão ser secos Bom, bem de fato eu uso o martelo, então acho que faz sentido Mesmo 7 Minho... Vou fechar o set Vou chamar o Wolverine então Parece mais sentido se fosse um Senhor Matador Mas o que eu tenho está tudo com nome já Vai entender porque né Eu acho que estou com o Herói sem nome O Senhor Jesus está tudo nomeado Mas o Herói está sem nome alguns O Herói está sem nome O Exos começa Vindo para cá pegar esse comédia Emyr 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 Para a sabedoria da Leia Emyr 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 Para a sabedoria da Leia Emyr Não Emyr 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 A A Emyr 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 Que raramente vai dar pra você ver mesmo o nome dela O Sr. Scrooge está testando minha paciência O que é isso? Enterprise Send me to Vengeance Who owes me money? I will butcher any who interfere with me Eu acho que a hora que faltava que eu não conseguia fazer porque estava sem vinho dá pra fazer, né? Era ele encantador? Não Vou fazer outro machado do Matador de Dragões Qualquer parte do Seth que está faltando Inclusive aqui pra você também, que você vai ficar como herói no exército do Thorgrim Se eu precisar derrubar algum monstrão, você que vai ser o escolhido Tem um machado muito bom aqui pra situação que vamos estar aqui embaixo Eles vão morrer por minha axa Pra você Machado vermelho de cara com 8 picos Vai dar ataque com a cor mais 10 a voltar contra capelhas verdes Ataque de magia e 12% de força da arma a voltar contra capelhas verdes Eu não gosto de Star Trek não, mano Eu acho pior que Star Wars, que eu também não gosto Boa Daqui Dois Um Um Eu Desculpa Quanto Sua Que Dois Dois Quanto Dois 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 E aí Zon, boa noite, tudo bem? Não, não lembro mano, faz muito tempo que eu sou. Acho que é isso. Esse cara vai querer me incomodar uma massa que ele conseguiu mesmo, não é verdade? Mas aqui acabou a gracinha dele. Quero ver como é que eu vou achar a facção de uns Morphos aqui pra variar. Não lembro mano, faz muito tempo Matheus. E aí Marcos, boa noite, tudo bem? O Toro é que tá fazendo tão bom trabalho aí que eu tô quase pensando em deixar ele como aliado. O cara tá jogando o fino do fino, velho. Vamos lutar lá, senão a gente ia perder uma galera aqui. Eu acho que o jogo tá viajando pra variar. Vai chamar eles pra brigar aqui nessa pedrinha aqui. O problema é que tem muito arqueiro lá né, mas... Pra cima deles. Viva como eu... Piens. E tem a chegadoria também. E tem melhor que guardar também. O Toro é uma vez. O Toro é uma vez. Tocër. Ai eu sou. O Toro é uma vez. O que é isso? Slyeus! Vengeance! Slyeus! Preciso para atingir! As guias vão, e a vengeance começa! Slyeus! Vengeance! 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 Casual! Vengeance! 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 O que é isso? Desde que ela não corre assim, desde que tenha escrito na ficha deles ali, rápido para uma hora. Ataque os arcos! O que o Deus não vai? Ataque os arcos! Kazoom! Não, não para atingir! Ataque os arcos! 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 No тебя stories! Ataque os arcos! Tonaque os arcos! P paz! A pessoa vai cair bonitamente. Tchau amigo. Agora esse maluquinho aqui. Deixa ele correr, deixa ele correr que eu não queria conseguir matar ele. Vamos lá. Criar! A clãs unir! For the canas and Jor! Pousa! Isso é um requecimento! Eles derrotam nós! A gente vai precisar de uma machadada na cabeça da esquerda. Sim! D'or! D'or! Lidioxys! Boa! Nós demandamos sangue! Change formação! Agora é pegue o pombo! Pernas para o que a gente quer. A gente vai dar uma olhada na nossa raça de destruição que a gente fez aqui. Começando aqui com alguns Orques Selvagens, normal. Aí seguindo de Trolls de Pedra. Aí aqui derrubamos dois Gigantes, mais um monte de Orques Selvagem. Mais um monte de Troll, outro Gigante. Mais Trolls. Aqui foi uma bagunça generalizada de Orques Selvagens, rapazes. Mais Trolls. Mais Trolls. Como é que eu vou achar normal o Orque Grandão dos Pedras Verdes não ser uma unidade grande? Fica nem sentido, velho. O Orque Grandão e o Orque Negro era para ser grande. Mas eles cumpriram meus propósitos. Deus me livre, Jeff Sigmar. O Torox do Toro bronzio, lá vem ele. Vai sair coisa nova para o Hammer Fantasy. Aquele jogo do Old World, né? O jogo que vai ter. Ah, é livro? Queria ter uma coleçãozinha de livro do Warhammer, acho muito legal. Queria a coleção do Gotham e do Félix caduzida também. Essa é ótima. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Hoje é o outro. Olha só. Eu concordo. Você é o outro. É do Peyros! Se você diz assim, Bairdling... Fulfil meu trânsito! Eu respondo para o clã e mantenho Vem duas batalhas e não vem nenhum matador agora Vem duas batalhas e não vem nenhum matador agora Summona-me se você puder Sim É hora Para a sabedoria do clã Calma aí Matheus, eu mando muito link Não vai dar para olhar enquanto todos vão ficar em uma batalha aqui Tenha paciência jovem Vamos começar Vamos começar Vamos começar Vamos começar Vamos começar Vamos acabar com a festa desses caras Vamos começar A facção dele já desaparece do mar, foi show de bola O que a gente ganha por ter matado o minotauro? Ambi-sangue Esse é ótimo para o matador Nossa senhora Ai que maravilha Quanto mais a gente matar a gente ganha mais dano por frente O ponto de vestida está corpo a corpo Por um milagre Por um milagre Por um milagre Por um milagre O milagre O milagre é um milagre Uma palavra Que ordem Não precisa Pronto Não vai começar Tem hora de aparelhar A forte concorda Nos criação, other Trax, rapazes, nós estamos indo! Acha para a guerra! É hora de lutar os Oathbreakers! Summona-me se você estiver morto! Não é difícil de acontecer esse tipo de coisa Para a sabedoria da Leia! O que? Gork HF! É hora de reconhecer! Para a guerra! Seja pequeno só que eu estou usando Eu nunca mais ver eles usando esses gritos Para evitar esse tipo de coisa Tem um gargalo aqui que eu posso usar É aqui é um E vamos utilizar E vamos utilizar E vamos utilizar E vamos utilizar Agora! Eu sou o rei rei! Deixe a começar a vingança! Slay-os! Mestre da Throne! Eles nos derrotam! Estão movendo! Obey-me! Seale-bearers, cao! Este é um rei! Estão secarem! Estão secarem! Estão secarem! Aquagord! Secarem para a terra! Iron Trags! Não secarem! Estão secarem para o Vale! Diga-os todos em M.I.A.S. Fique para os seus pecados de Ancestor! Ele vai! Ele vai! Nós demandamos pão! Move agora! Move! Move! Não! Vou! Desenvolvendo o botão! Fale o fogo! Eu... Perdeço! Minha axa derrota! Para o posicionamento! Faça seus objetivos bem! Estou morto, eu vou matá-los! Ela não vai virar, chapitão! Ela não vai virar asätes. Ela não vai virar. Pegue seustzos. Tenho pouca a droga. Sim. Vá, agora. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu não me darei! A espalda concorda! Os axos de espalda, rapazes! Nós mudamos! O espalda é o muster! armadura de fogo mais 40%, amizade de passiva desde uma torre de dragões que vai dar pra gente armadura mais 23 e mais 10 de defesa corpo a corpo quando a vida tiver abaixo de 50% agora tem que achar quem que precisa equipar um desses você vou fazer até 2 e aí é isso time e aí 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 Matador, jogo Acho que eu ganhei mais um, estava com 16 Mas o grande livro de grudges Ele chegou Ele continua full Jogando de anões Toma meu prime E feliz ano novo Muito obrigado Salsa pelo sub De quatro meses, estamos jogando de anões Fazendo uma conquista mundial Tentando pelo menos no mapa Do mod do velho mundo Feliz ano novo também, boas festas Aproveite bastante com a família Seja com você com memória Tudo nosso O que? Pronto Vamos começar Acho que no jogo base Se pegar essa aqui, era o tamanho dela Que coisa bonita Nossa, uma cor comercial meu Estou dando quatro mil e quatrocentos para a catarina Já vai vazar já Matheus? O que? O que? O que? O que? O que? O que? É? O que? O que? O que? O que? Lá vem ele Mano Parece piada um bagulho desse Olha a batalha que eu vou ter que lutar Porque aparentemente Aqui tem dois minotauros E um minotauro deve estar arremessando o outro No dirigível pra furar o balão E fazer ele cair no chão Porque não é possível que dois minotauros Quem nem consegue bater de logo alcance Consiga derrubar um dirigível É brincadeira Mas eu vou fazer tudo acelerado Porque essa batalha, né gente Tem nada que vocês precisam Presenciar de extrema habilidade De combate Vai ser só eu indo pra cima E todo mundo lá e abraço Todo aceleradinho, bonitinho E simbora O cara já tá morrendo Ai deuses Vou terminar a passagem de torno aqui que eu olho Vem, senhor Vem, senhor Honrable Alá O Gron está vivo ainda O Gron de hoje Encontre-me para a Vengeance Não acredito Depois a gente vai botar vidro ao Aurox Eu coloco as ruas Um fogo Como o High King comandou O que custa uma fortuna? Em seguida Tem hora de reivindicar Fute! Eu acho que o mais indirigível explodiu De causas naturais Minha axa querida para a guerra Summona-me, se você puder Minha axa querida para a guerra Drang Você não está bem-vindo aqui Eu Sim Sim Para a sabedoria do Vallejo Por will do Grudge-bearer O que? Deixe-nos começar Anad Para a sabedoria do Vallejo Time for a reckoning Alright I'm done ready I'm going By the king's command Ready Fulfill my drangie Die Die Scum Para a sabedoria do Vallejo Anad Anad Pronto Vamos começar Como o Heikin Vem Vem Luta Vem Luta Vem Vem Luta Vem 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 Ataca Ataca Eu vou fazer a batalha do Thorgrin E aquele circo eu faço na próxima live E essa bela estatua aqui É do deus Mór do Império Vem Deus da Morte Pareça apropriado Para a sabedoria do Thorgrin Eu sou o seu High King Vem 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 O que é isso? 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 Bom! O que é isso? A Chimnair! A Chimnair! Toto de bronze e queixo de vidro. Nem sempre é necessário um objeto imóvel para deter uma força irrefriável. Quem diria? Eu não tenho o Taurox, o Toto Bronze, e o dano preferente da arma a mais 20min e o bolo divestido com mais 15% Eu achei que dava pra alcançar aqui, hein? Me quebrou E o Chifrador morreu Só botar o pom da galera aqui Alô Sal, só boa noite, feliz ano novo Acho que amanhã vai ter live ainda, mas qualquer coisa, feliz ano novo, bom descanso aí Até mais Pode colocar aqui O que? Carrega beijos! Rádio smarts! Beleza O clã demanda o botão Tchau! 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 Tchau!